Música Mais uma vez o Acre pode ficar fora da fase nacional dos jogos escolares. O principal motivo, de acordo com a Secretaria Adjunta de Esporte, é a falta de vagas em voos que saem de Rio Branco. Em quadra a disputa entre as meninas do interior e da capital, as escolas Armando Nogueira e São João Batista chegaram à decisão do futsal feminino. O jogo foi bastante equilibrado, as duas equipes tiveram chances de abrir o placar. O único gol da partida só saiu no segundo tempo, Tainara resolveu arriscar de longe. O chute saiu fraco, a goleira falhou e a bola só foi parar no fundo da rede. O time da capital colocou pressão na partida e por pouco não empatou. Fim de jogo, São João Batista 1, Armando Nogueira 0. Foi muita batalhação para a gente estar aqui até hoje. Foi raça e meu gol foi na marra, gente, mas a gente se deu vitorioso e tal. A gente está muito feliz por ser campeão. Nossa humildade a gente fez até aqui, a gente batalhou muito, muito para estar aqui hoje. Vários campeões estaduais já foram definidos. O que ainda segue incerto é a viagem desses atletas para a fase nacional dos Jogos Escolares em novembro. Mais uma vez, o Acre pode ficar fora da competição. Ao todo, a delegação acreana conta com 117 estudantes. Segundo o secretário adjunto de esporte, até o momento nenhuma passagem foi comprada. Hoje, encerro os Jogos Escolares com esses nomes dessas pessoas. É o processo natural de encaminhar à empresa os nomes desses garotos com seus RG, CPF. E aí a empresa começa a fazer os bloqueios das passagens. Acredito que vai dar tudo certo. O Acre só participa da competição se houver vagas nos voos para todos os atletas. Esta pode ser a segunda vez que o Estado fica fora da fase nacional dos Jogos Escolares. A primeira foi em agosto deste ano. Um campeonato dessa grandeza, que abrange todas as escolas do Estado, ter um representante e não representar o Estado nacionalmente, eu acho muito triste. Eu acho que o governo tinha que rever esses conceitos, tirar uma verbinha que não é muito, para botar para essas meninas e mostrar o seu futebol além do Acre. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto